Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir o talismã escudo de escudo perolado. Então é assim galera, a gente vai começar nessa localização que eu mostrei a vocês. Agora a gente vai avançar por aqui. Vamos aqui para essa direção à direita. Se vocês forem lá para frente tem uns gigantes. Ah Alex, mas eu não sei chegar nessa área aí. Pensam que eu coloco um vídeo mostrando como chegar nessas áreas, porque eu fiz um vídeo de como chegar em todos os locais. Eu coloco esse vídeo para vocês, assim vocês conseguem chegar nessa área e outras. Vamos ver esses caras chatos aqui, como vocês podem ver. Toma nojento! Cachorro nojento, esses cachorros são chatos pra caramba, esse cachorro de Resident Evil. E agora é só pegar aqui o item, tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!